E aí galerinha do canal, bom dia pra todo mundo aí, é Renatão de Sarzeda aí na manhãzinha de domingo aí mais uma vez aí ó atendendo ao pedido da rapaziada do canal, me pediram pra mostrar os pombo em geral aí, os pombo narigudo e os outros pombo vou tá fazendo um vídeo aí atendendo a chamada da galerinha aí ó, 7.500 e poucos inscritos do canal vamos torcer galera pra não chegar aos 8 mil inscritos aí até janeiro aí ó, vamos mostrar a pombada aí, vamos mostrar a pombada aleatória pra rapaziada aí segue o vídeo com fundo de música tá aí o pombal, os pombo tudo aí, vamos começar a focar nos pombo devagarinho aí ó esse é um barrado né, 2011, bem velho já, não sei nem cigala mais, muito bonito tá vendo, barradão eu creio que esse pombo é daqui de casa, eu vou aqui, só que não tô soltando ele aqui é de lá uma fêmea, barrada ponta branca, não é daqui de casa também tá vendo, tá aí ó, vamos tá puxando pra outro pombo aí, vocês estão vendo aí né, um casal de barrado, que segue o vídeo com fundo de música aí ó outro barrado no ninho aí ó, super gigante ó o tamanho desse barrado ó o tamanho desse barrado desculpando a bacia toda aí ó olha aí grande, grande, grande barradeixão olha aí o tamanho desse barrado vamos puxar aí aleatoriamente mais um barrado aqui em cima encasalado, que é essa barradinha aí ó essa barradinha aqui meu amigo Luciano lá de Betinho, que trouxe pra mim também olha aí o barrado barrado bonitão aí ó olha aí, merigudinho da hora, tá vendo encasalado com a barradinha aí ó isso aqui é uma fêmea né, barrada com o olho vermelho igual sangue aí ó olha aí que femona bonita desceu vamos lá em cima, puxar lá em cima lá mais um casal encasalado lá em cima lá ó um barrado com uma barradinha novinha também vira aí logo aqui embaixo ó tem mais um casal aí ó de barrado encasaladíssimo aqui um dia vou tá te virando aí uns 35 filhotes barrado aí ó que barrado top de linha é ó olha aí aí dentro da câmera aí tô mostrando três pontos tem uma fêmea aqui em cima que escama também ó muito bonitona aí ó vamos partir pra outra outro barrado lá em cima lá barrado bonito descendo aqui uma fêmea um casal aqui quase encasalando aqui ó olha os dois aí, tá vendo uma barrada e uma barrada aí ó gente do céu, se eu pudesse ter uns dois mil barrado eu ia querer ter eu adoro pão barrado, adoro, adoro, adoro barradinhas vamos puxar mais, vamos puxar mais aqui ó vamos vim pro lá de cá, vamos vim pro lá de cá ó a turminha aí ó tem uma fuga lá em cima lá ó veio da casa do Celso, serraça lá da casa do Celso do bairro industrial já tirou um filhote aí da cor dela aí um barrado já está em voo lá fora um grãozinho aí também ó suspeita de ser daqui de casa mas não tô soltando veio lá na casa dos arias tem outro barrado ali também ó barrado bonito vamos descer pra baixo esse escamo aí ó olha que escamão chique, top de linha top de linha mais na frente aí um barrado aí bonito também ó é Renatão aí mostrando as linhagens antigas e os pomos em geral olha aí vamos partir pra outra aqui está o o nariguda aí ó o primeiro ovo no ninho aí também ó tá chocando aí ó se não me engano tá vendo? olha aí tá com o ovo no ninho aí ó tá vendo ó olha lá ó o primeiro ovo ó batendo ó batendo o ovo tá chovando né olha aí barradão bonito aí ó tá chocando o primeiro ovo aí ó vamos partir pra outra aí outra barradinha bonita aí ó se não me engano é o meu amigo Luciano lá de Betinho também que mandou pra mim se não me engano é o meu amigo um pouquinho pequenininha olha ela femona lá ó femona que vem lá da casa do olha lá olha esse barrado aqui gente olha esse barradão aqui olha olha esse barradão aqui olha pôr os dois na tela para vocês verem, o Renatão que gosta de mostrar é de pertinho para a rapaziada do canal já fui elogiado, eu gosto de mostrar os pontos para a pessoa reparar de pertinho vamos pegar o barraco do canto agora, vai lá que coisa olha lá que barraco, olha esse barradão, olha aí gente, olha aí gente, fala aí nos comentários o que vocês acham desse barraco olha o estilo, olha o estilo, olha o estilo do barraco olha essa aqui embaixo, vocês já tem visto né olha aí passa para lá para nós pegar um cruz melhor de vocês, está mostrando para turminha do canal vira aí né galera, olha esse caminha, olha esse caminha fica a minha chique vira aí vamos lá no bronze vamos lá no bronzeão aí ó olha o bronze aí ó é o Renatão do Sarzedo aí mostrando a pombada aí no domingão aí ó, de manhã olha aí como é que está essa turma aí ó todo mundo de boa aí ó então vocês viram aí né gente, está aí a galera aí, está o pátio todo do pombal aí ó que a pombada só está de boa aí ó vira aí né aí então é isso aí galerinho do canal, Renatão, vou te fazer aovich hoje esse domingão aí ó, mostrei o pombada de vinharea antiga mostrei os outros pombada de pombada de pombada ó e é isso aí ó Até mais tarde Para o tratamento da pombada Fica com Deus Fui